Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem vos fala é o Molusquete Hoje nós iniciaremos um jogo que é um lançamento, é um jogo de suspense, meio mistério, meio horror Que se chama Marta is Dead, Marta morreu, se você é Marta, você tá morta Sejam bem-vindos pessoas, é um jogo que tem uma história muito interessante, o idioma dele é em italiano O idioma do texto é em português, eu vou botar o tamanho da fonte da legenda em grande Porque eu sei que muitos de vocês assistem os meus vídeos pelo celular, então uma legendinha grande vai ajudar bastante Então sem mais alongas, vamos iniciar, deixe seu gostei aí e agora, até o fim dessa série, durante todos os horários Agora no meio-dia, no seu almocinho vai ser esse jogo, beleza? Então deixe seu gostei aí Porque é um almocinho bem acompanhado, eu, tu e eu Vamos lá Esse vai ser o brilho que nós vamos deixar A história e os personagens de Marta is Dead são fictícios, o jogo contém cenas potencialmente desconfortáveis E aborda tópicos que podem causar gatilhos a alguns jogadores O jogo é recomendado para adultos, isso tá classificado com a faixa etária adequada Como é uma narrativa de drama adulto, o jogo usa interpretações artísticas que podem ser desconfortáveis visualmente Ele explora as complexidades da mente humana, trauma psicológico e automutilação O jogo não é recomendado para quem fica desconfortável com cenas que contenham sangue e desmembramento, desfiguramento de corpos humanos e automutilação Bom, gente, vocês estão avisados, né? Se você ou alguém que conhece está com dificuldades, procure informação Não, não procure aqui esse safe na world Porque, né, a gente tem os nossos números aqui no Brasil pra isso, né, gente Mas vamos lá Eu ouvi falar Esse jogo, ele fala algumas coisas sobre a guerra Ou traumas Caralho, que jogo lindo Oi? Oi, eu sou Giulia Giulia K Eu sou feliz que você esteja aqui Ninguém vinha mais para encontrarme Há anos agora Devo contar a minha história, eu sei Mas não sei de onde começar Há tantas coisas que... Eu devia iniciar com a minha infância Mas de que período eu lembro muito pouco Só que aquela estrada Era o 29, eu me lembro Quando fui mandata a estar da Tata Nossa, ela tem muita cicatriz na boca, vocês viram? A lenda. Verão de 1929. Caralho. Caralho. Passerotto. Passerotto. Sì, tata. Dormi. Sognerò la dama. Era molto bella. Era molto bella, sì. Molto bella. Allora io la sognerò bellissima. Io sarò bella? Bella come lei? Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata. Visto che la dama non mi farà del male perché la voglio bene. E visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai. O dormo, promesso. E va bene. L'hai sempre vinta tu, piccola peste. Caramba, mano. Quero sonhar con una psicopata. Podemos, podemos. Amavo la tata. E amavo quella storia. Io adoravo a babá. Quanto è quella storia? Era come nuova. E mi spiegava sempre... Tutte le sere le chiede di raccontarmi. Toda notte io pedia per lei mi contare. Mesmo io morrendo di miedo. Ancora oggi mi sembra di ricordare ogni singolo giorno di quel periodo. Come ero felice. Ah, era ella. Allì, né? Mulher di branco. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna, morta per mano dell'uomo che amava. Aspettava l'incontro galante fissando il vecchio albero sulla piccola isola del lago. Il desiderio. Le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. Poverina, però. Non è giusto. La vita non è giusta, tesoro. Ma è la vita. E dobbiamo imparare ad accettarla. Ci proverò. Però mi fa una rabbia. L'ha agitata. L'uomo, disperato, confessò di averla uccisa per gelosia. L'uomo che la gustava matò a ella. Caramba. Ciumi di che? E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Caramba. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero nelle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la Dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. Mia noce. Mi fa un po' paura questa storia, anche se la Dama mi piace. Smetto di leggere, passerotto mio. Ah, tata. Papà mi dice sempre che la paura si deve affrontare. Vai avanti. D'accordo, piccola. Caraca, a menina tem mais coragem do que eu. Queria ter essa coragem. La Dama exige la vita di una giovane donna. Ogni qual volta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce, per alcuni instanti la Dama si libera del fardello del suo dolore. Buona notte, Dada. Buona notte, amore mio. Buona notte, amore mio. Mano, quem é que dorme bem depois de ouvir uma historinha dessas? Porque assim, mano... Sem vocês não, eu ficaria real com medo. Se eu fosse uma criança, tipo... Neta nevoeiro. Sou uma mocinha. Posso morrer. Caramba, achei bem... Passarei dalla tata quasi 3 anni. Eu fiquei mais de 3 anos com a minha babà. E quando voltei pra casa, rapidamente me esqueci de como era ser feliz. As minhas lembranças saltam para 15 anos depois, em 1944, enquanto estive naquela casa. Estava sistemando alcune maquina fotográfica dentro da sua casa. Eu gostava de colocar câmeras na floresta. Perto do lago. Quem faz isso? Acoplava as câmeras. Ele fazia fotos a intervalos determinados. As ideias, mano. Ah, sim. Vamo botar foto pra tirar foto... O lago. Meu Deus. 16 de julho de 1944. Tá no meio da guerra, né? 6 da manhã. Será que tirou alguma foto da câmera? Ah... É umas câmeras a filme, gente. Eu cheguei a pegar uma dessas câmeras. Na vida real. A gente perdeu as fotos e saem todas no filmezinho ali. Tá, vamo botar o filme novo. Mettere o rolinho novo. Mettere o rolinho novo. Chiudere a máquina. Tá. Tare, tare. E agora é tudo normal, né? Ativar o temporizador. Tempos em tempos vai tirar foto. Como é que eu foco a imagem? Tc. Xs... Tá. Pra mover a lente. Aqui... Tá em corpo? What? Eu fiquei horrorizada com a ideia de alguém se afogar no meu lago. Aquele lago era o meu mundo, onde eu ficava dias inteiros sonhando. Eu me perdi em meus pensamentos, mas aquele foi um despertado violento, terrível. Que som é esse? Que som é esse? Uma coisa impossível. Eu era tão desesperada. Eu não sabia nem o que eu fazia nem o que eu pensava. Caraca, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. Que imagem pesada. Marta não é morta. Não é possível. Cara, que assustador. Eu nunca vi uma reprodução de um corpo tão fidedigna assim num jogo, sério. Não sei. Cara, é assustador porque o corpo tá azulado, mano. Primeira vez que eu vejo um jogo que reproduz bem um corpo. Marta, 26 febbraio 1923. Tudo bem? Ti se faz mal? Che? Cosa estás combinando? Vai, Erich, corri! Meus pais vieram em minha direção. Minha mãe me abraçou. Ela que me detestava, agora estava me abraçando. O seu calor encheu meu coração de vida. E a dor se tornou suportável. Eu me senti protegida. Marta, estai bem? Eu me pedi, falando lentamente, por causa da minha vida. Meu Deus, cara. Pensava que fosse sorda. Pensava que fosse Marta. Não volevo far esvanir tudo. Assim, eu timidamente acendo de si com a testa. Não me resi conto de haver invocado uma via sem retorno. Nossa! Eu reagia como se eu fosse a Marta. Meu Deus! Ela teria que fingir ser a Marta para sempre. Mano! Cara, isso é tenso, velho. O corpo. Senhor, vida de quem mora, seja o teu sacrifício d'amor, offerto pela alma de Marta. Nas suas mãos também, meu humilde espírito, para que eu possa encontrar ela na luz perpetua, e não desolatíssima gemera no Purgatório. Eterno reposo dona ao Senhor, e splenda a luz eterna. Caramba, mano! É preciso desativar as dicas. Caralho, que poveça! Eu vi um corpo. Tá. Que isso? Telegrama. Você vê no telegrama. Nossa querida Giulia. Monsignor Attilio D. Que do mundo acha que é a Giulia que morreu? 17 luglio 1944. Ministero della Guerra. Direzione Generale, leva sotto ufficiali e truppa. Partecipiamo al vostro improvviso dolore, inviandovi sentite condolianze. Il Tenente Colonnello Relatore. Tá bem. Um depinto antico. Lo trovo così triste. Mi comunica un grande senso di solitudine. Non posso spengerla. Dobbiamo ascoltare la radio. Sempre. Eventuali notiziari e annunci possono essere di vitale importanza. Que interessante. Bom. Eu vou deixar na quittava. Eu sei que não é legal mexer no rádio. Caraca, to com problema. Senão meu pai vai me xingar. Telégrafo. Eita! Que porra é essa? Ah, é uma caixa que veio direto da Alemanha nazista, mano. What the fuck? Papai Alemão? Que isso? Que porra é essa? O boé é do papai. Estavamo preparando un dueto molto bello insieme. Le rare volte che era a casa. Questi fucili da caccia non sono del babbo. Lui non va a caccia. Li deve aver lasciati qui la tata. Il babbo deve essere sconvolto. Lui mi vuole bene. E vederlo soffrire per la mia morte. Caramba! Vendor soffrire per la mia morte. Chegare a mia morte. E lasciare che il sonno lo conforte un po'. Libre, libre, libre. E nella villa ne sono rimasti almeno dieci volte tanti. Que bonita estante, né? Ah, sei lá, mano. Essa musiquinha não tá combinando com um velório, tá ligado? A gente tá velando um corpo aqui e tá tocando uma musiquinha animadinha, velho. Que porra é essa, irmão? Quando hai fatto, potresti venire a prender le fiori, por favor? Oppure manda a Marta. Não tem minuto de paz. Não, não, um attimo de paz. Anche in un momento come questo, non riesce a stare fermo un solo instante. Tá. Oi, mamãe. A mamãe odeia Giulia e gosta da Marta. Tutto deve essere sempre perfetto per lei. Tá, onde é que eu boto essas flores? Parla, Londra. Transmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. Seleci, non sto seleciando. Ah, são mensagens codificadas sobre a guerra. O que tu dà? Papai. Facciam alcuni messaggi. A oh, che'é. Qu'è? Que sce... Que succede? Que chiuso a porta? Que isso? Que isso? Família O que eles estão falando? Que mãe regenerada O que você diz, Irene? Julia é morta! Que discorso é esse? Como é que... Appunto! Dovresti pensar a Marta! A lei, Julia, fez um beijo, sabe? É como se não bastasse! Ora l'ha anche lasciata sola! É a única história que tudo é culpa de Julia, certo? Marta é sorda! Tu que não pode ter filhos! Mas te parece o momento? Julia é morta, Irene! Morta! Qualcuno l'ha uccisa! Te ne rendi conto? Certo que me ne rendo conto! Lo capisco! Cosa credi? Se não lo capisco, eu... Sempre problemi! Solo problemi! Sarebbe stato meglio se não fosse nata per niente! Chi suvei? Tu sei pazzo! Io sono pazzo! Io... Lo hanno fatto per colpire me! E così sono io la causa della tua morte! Ho saputo farti solo del male, Giulia! Povera, dolce strampalata Giulia! Come farò senza di te? Come sarà la vita ora? Tutto il tempo che non ho saputo spendere con te? Agora eu sou a casa, podemos ir a pescar juntos, podemos fotografar as farfalle. Não, não podemos fazer mais nada juntos, é verdade? Mais nada. A Roma? Mentre os bombardamentos anglo-americanos continuam a devastar as cidades pacíficas da Valdessa, é com grande dolor que aprendemos o quanto aconteceu nos preços da Roma. A jovem filha do general do exército tedesco, Erik Kappa, foi assassinada nos preços da sua habitação. Que razões possam ser-se dentro de um ato tão vil? É aquilo que esperam descobrir os carabinieri que são subito intervenidos. Eu sou filha de um oficial nazista, irmão! Caraca, brother! Meu Deus! A mamãe não parece estar sofrendo com a situação. Ela só pensa em como a minha morte é dolorosa para a Marta. Mas não me ter mais por perto deve ser um grande alívio para ela. No fim das contas foi melhor para todo mundo eu ter morrido. E era melhor para mim também que todos pensassem assim. Mas a culpa começava a me corroer. Foi aí que comecei a ter pesadelos horríveis. Eu? Caraca, eu tenho que tomar decisões. Querença, duas demais! Eu? 又? Marta! Marta! Encontrou! Eu? ougher! Eu! Espera! Marta! Perdeu Sua Vida Ô desgraça Marta perdeu sua alma Caramba Será que a câmera pegou? Caralho Eu Roubei Sua Identidade Sua 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 Que isso? Caralho Caralho Que porra Eu espero que você já tenha almoçado Meu Deus Caralho Que pesadelo da porra Irmão Quer dizer Irmã Mano Caraca Mano Eu não sei nem como reagir Eu não sei nem como Mano dos céus Mano Que que foi isso? Que parada mais Fucking creepy Mano Gente que jogo Esse jogo Mano Imagina tu cortar a cara de uma pessoa assim E tirar e aí tu bota A tua cara no lugar Sabe Tipo Caralho Mano Isso é Assustador Tá ligado? Era só um sonho Um horrível sonho Aquela dona O volto de minha sorela Queria que tudo fosse um sonho E ver minha sorela que dorme no seu letto É Pois é Mas bom pessoas Vou salvar aqui né Salvar aqui Só pra gente garantir Vamos ficando com o primeiro episódio Marta is Dead Já sentimos o pique e o nível desse jogo Achei mega interessante Muito legal as informações todas que a gente foi tendo a partir desse jogo E quero saber o que você achou aí nesse maravilhoso dia Começando bem né Nosso março Jogos bizarros e assustadores Espero que vocês tenham gostado Comenta o que você achou Até amanhã Um abraço no esquete Valeu e falou